capítulo 14 a despedida de solange solange levantou-se com o intuito de ir até o escritório de doutor maurício advogado de seus pais havia muitos anos brincou um pouco com vinícius dando vazão ao humor que sentia por aquele filho que tanta alegria lhe proporcionava vinícius era o motivo de sua luta para sobreviver vivia por meio do sorriso daquela criança que tanto amava a senhora precisa sair um pouco dona solange passear ver seus amigos distrair-se disse matilde fica sempre em casa não visita ninguém com exceções do doutor raul e de márcia a senhora não recebe mais ninguém matilde sinto-me bem assim vinícius preenche meu coração não preciso mais do que isso para se me sentir feliz afinal o que posso esperar mais na minha vida matilde não se conformou com a resposta eu não sei nada dona solange mas imagino que enquanto estamos vivos devemos esperar sempre alguma coisa a nosso favor isso se chama esperança para mim matilde a esperança conta muito pouco a senhora é quem sabe respondeu matilde resmungando matilde cuide de vinícius para mim por favor preciso me ausentar e não sei se demora ou não pode sair sossegada dona solange cuidarei bem dele sei disso matilde confio em você sempre ao meu lado fiel e prestativa alguma recomendação especial apenas não se esqueça de dar a vitamina às 15 horas no mais você sabe o que fazer vá tranquila sem se preocupar obrigada matilde até logo no percurso até o escritório solange foi pensando em tudo que gostaria de resolver com o advogado ao entrar em sua sala após os cumprimentos a lembrança de seus pais calou fundo em sua alma olhando para o advogado solange recordou de todos os anos em que ele o servia com dedicação e amizade pensou posso confiar nele é a pessoa indicada e foi direto ao assunto assim que expôs tudo que pretendia fazer finalizou é isso que eu gostaria que o senhor providenciasse doutor maurício confio plenamente no senhor assim como meu pai confiava e sei que fará de maneira como estou lhe pedindo agradeça a confiança dona solange assim como fiz para o seu pai dar-lhe-ei toda assistência de que necessita amanhã mesmo começarei a providenciar tudo do jeito que a senhora deseja qualquer coisa entrarei em contato muito obrigada agora preciso ir deixei vinicius com matilde e não gosto de ficar muito tempo longe dele tem razão filhos são sempre são sempre motivos de preocupação até outro dia doutor prazer em revê-la obrigada solange saiu do escritório a passos lentos levava no rosto a marca do sofrimento que sentia dentro de si uma angústia que às vezes parecia sufocá-la regressando a casa recordou-se com saudade de seus pais queridos como vinicius dormia tranquilo entregou-se à lembrança dos últimos meses de sua vida como minha vida mudou meu deus ou melhor como eu mudei antes frívola inconsequente arrogante mesmo não me importava com nada que não fosse minha satisfação pessoal hoje vivo para o meu filho sofro pela incerteza do amanhã ultimamente não ando me sentindo muito bem alguma coisa está acontecendo preciso ir a uma consulta com raul meu deus quanto insegurança em relação ao futuro de vinicius pensava mas acho que hoje tomei a decisão mais acertada quando estamos bem com saúde quando temos dinheiro para gastar sem preocupação esquecemos de olhar para a vida que pulsa nossa volta julgamos nos poderosos tão poderosos que achamos poder evitar a morte entretanto quando ela se aproxima percebemos a nossa fragilidade e trememos medrosos diante do poder de deus suas reflexões foram interrompidas com o choro de vinicius reclamando a presença dela alguns dias depois sentindo fortes dores nas costas e no peito ela resolveu procurar raul ele a examinou com cuidado pediu radiografias alguns exames urgentes e depois de algumas horas o diagnóstico veio pneumonia dupla solange não se assuste mas preciso pedir a sua internação porque raul não poderia tratar em casa não solange no hospital temos mais recursos necessários seria total imprudência deixá-la ir para sua casa não podemos correr nenhum risco e vinicius o que vai ser dele com quem vai ficar não é possível trazê-lo aqui no hospital correria o risco de contrair alguma infecção é melhor deixá-lo com matilde ela cuidará bem dele tudo bem raul mas faça-me o favor peça a marcia que venha até aqui preciso falar lhe fique tranquila vou falar com ela tenho certeza de que estará aqui o mais rápido possível agora quero que se acalme vou agilizar sua internação logo mais marcia estará aqui tomando as providências necessárias solange se internou no pequeno hospital que ela sempre criticara em pouco tempo marcia atendendo ao seu pedido foi ter com ela encontrou-a chorosa e muito nervosa porque está sim solange sua internação é importante para o seu tratamento aqui terá tudo o que precisa para se recuperar tente se acalmar não posso me acalmar marcia sinto falta de vinicius nunca fiquei longe dele quero aproveitar todo o tempo que disponho para usufruir da doce presença dele solange compreendo seu receio e sou solidária a você mas agora deve pensar em ficar boa para voltar o mais rápido possível para sua casa solange ficou pensativa por uns instantes e depois disse não sei marcia acho que não retornarei mais para minha casa por isso pedi a você que viesse até aqui preciso falar lhe o que é isso virou vidente perguntou brincando não não virei vidente mas alguns dias sinto alguma coisa diferente em mim um pressentimento não sei direito sem dizer nada pensou ainda bem que deixei tudo assinado e certo com o doutor maurício ele fará o que lhe pedi e isso me dá um pouco de tranquilidade séria segurou as mãos de marcia e disse quase não soluço quero lhe pedir que vá ver vinicius todos os dias ver como ele está brincar com ele enfim gostaria que ele se acostumasse e se apegasse a você por que isso agora solange do que tem medo prometa-me que fará o que estou lhe pedindo claro que prometo e farei com prazer estimo muito seu filho para ser franca gosto dele mais do que deveria e de você também mas não entendo por que quer por que quer vê-lo apegado a mim para que ele não sinta a minha falta surpresa com o que acabara de ouvir marcia respondeu solange o que você está alimentando nessa cabecinha nada demais marcia apenas quero evitar que ele sofra enquanto eu estiver aqui presa nesse leito só isso ele sentindo-se bem amparado por você sofrerá menos é muito pequeno ainda será fácil se apegar a você faça isso por mim meio desconfiada marcia respondeu está bem assim está melhor sorriu e abraçou a amiga encorajando-a Raul dedicava-se a solange com todo carinho e competência mas seu estado de saúde se agravava a cada dia deixando-o muito preocupado marcia cumprindo o que prometera solange passava quase a maior parte do seu tempo livre com vinicius que como previa solange a cada dia se apegava mais a ela correndo com seus bracinhos abertos para encontrá-la todas as vezes que ela chegava em sua casa na sua inocência infantil não sabia expressar a saudade que sentia da mãe e mais e mais entregava seus carinhos de marcia satisfazendo assim seu desejo de proteção e amparo é impressionante como vinicius gosta da senhora dona marcia disse matilde acredito mesmo que se não fossem suas visitas costumeiras todo o amor que dedica a ele já estaria adoentado marcia respondia emocionada sabe matilde eu amo essa criança como se fosse meu próprio filho dá para perceber isso dona marcia ele também sente que é amado solange estava enfraquecida e seu estado de saúde piorava progressivamente raul desdobrava sem cuidados mas a vontade do criador parecia contrariar a dele e ele sabia que seria efetivada a vontade do pai certa manhã ao chegar em seu quarto para a visita diária encontrou-a mais agitada e nervosa do que de costume preocupado perguntou diga-me o que está sentindo solange qual a razão dessa agitação seus olhos expressavam a dor que liam na alma raul sei que estou próximo do fim e preciso muito falar-lhe ou melhor a você e a marcia poderia chamá-la mas não demore minhas forças estão se acabando farei isso imediatamente decorrido algum tempo raul voltou acompanhado de marcia que estava em sua sala de hospital ambos se aproximaram dela e aguardaram respeitando o seu momento Raul percebia a dificuldade com que solange respirava colocou novamente oxigênio e que lhe proporcionou alívio amigos disse ela precinto estar chegando ao fim não se preocupem comigo estou tranquila e aceitando a vontade de Deus quero agradecer-lhes por tudo o que fizeram por mim toda a ajuda que me deram física e espiritual e antes que me vá quero pedir-lhe perdão Raul pela minha insensatez de outrora por minha incompreensão e principalmente pelas palavras absurdas com as quais me referi a esse hospital que hoje me acolhe marcia cuide bem de Raul vocês se merecem são nobres e dignos emocionado Raul respondeu solange não se culpe tanto você era muito nova filha única sempre teve tudo a seus pés agiu sem conhecimento de outra realidade da vida o que conta agora é sua nova maneira de pensar de agir é o seu arrependimento não precisa me pedir perdão fale com Jesus somente ele conhece o íntimo de cada um de nós e poderá dentro de sua justiça analisar nossos atos sinto necessidade sim Raul de lhe pedir perdão é verdade que meus queridos pais colocaram o mundo em meus pés mas eu devia saber trazê-lo até o meu coração e no entanto deixei onde me iludia aos meus pés sempre agi de acordo com a minha excessiva vaidade ostentava arrogância sem perceber que com todas as outras criaturas também poderia errar enganar-me e cometer atos imprudentes que tanto criticava nos outros a vida me deu a resposta de que eu merecia precisei da enfermidade para enxergar como era de verdade Márcia sentia compaixão por aquela amiga que viveu distraída e quase nada aprendera da importância do real significado da vida antes de sua doença com grande ternura disse querida amiga quando não cultivamos a espiritualidade dentro do nosso ser nem sempre temos controle sobre nossas ações e não raro caímos na insensatez você não pode se esquecer da importância do que aprendeu nesses últimos tempos o amor que desenvolveu em seu coração amor filial amor maternal e porque não amor e respeito pelo próximo ou você pensa que não sabemos o quanto tem ajudado esse hospital com suas doações solange ficou surpresa quem lhe disse isso Márcia não importa quem me disse solange o que na verdade importa é o sentimento de solidariedade que aflorou em seu coração sentimento esse que muito ajudou o hospital a sair de situações de preocupação Raul completou como pode perceber solange todas as nossas atitudes são analisadas boas ou más e cada uma delas terá o seu peso tudo está nas mãos do nosso divino amigo portanto deixe a decisão para ele solange pensou e respondeu é muitas vezes a dor é uma sábia companheira para abaixar nossa cabeça nossa prepotência quando não conseguimos fazê-lo do alto de nossa felicidade solange descanse um pouco você está muito agitada isso não é bom é verdade preciso mesmo descansar mas antes quero fazer-lhes um pedido talvez o último fale solange estamos ouvindo-a solange respirou profundamente e disse assim que eu me for vocês serão procurados pelo doutor Maurício Andrade de Alcântara meu advogado por favor ouçam com atenção o que ele tem a lhe dizer e por caridade realizem meu último desejo sem questionamentos tudo saiu do fundo do meu coração onde guardo os melhores sentimentos só assim poderei encontrar a paz fique em paz desde já se depender de nós realizaremos seu pedido com satisfação e profunda alegria por sabermos que estamos contribuindo para sua felicidade no reino de Deus agora quero que descanse vou aplicar-lhe uma injeção que vai dar-lhe um pouco de sono e deixá-la relaxada mais tarde voltaremos para revê-la obrigada Raul obrigada Márcia que Deus os abençoe sempre para que o sol brilhe para vocês todos os dias do ano todos os anos da vida de vocês emocionados Raul e Márcia saíram deixando Solange entregue ao sono reparador passaram-se sete dias Solange piorava a cada instante e em uma tarde serena de outono desencarnou tendo ao seu lado os amigos queridos ao completar o prazo da lei do pensamento de Solange Raul e Márcia foram procurados pelo doutor Maurício aparentando 60 anos simpático cordial apresentou-se como portador do último desejo de Solange após conversarem a respeito do que acontecera com Solange o advogado retirou de sua pasta alguns papéis doutor Raul dona Solange deixou este testamento devidamente registrado por cinco testemunhas tudo absolutamente dentro da lei e portanto inquestionável sua última vontade gostaria que prestassem muita atenção meu filho Vinícius Alves Penteado é meu herdeiro legítimo ficando com 60% de todos os meus bens dos quais tomará posse ao completar 21 anos peço ao doutor Raul Gonçalves de Lima e sua esposa Márcia Dias Gonçalves de Lima que adotem Vinícius tomando assim o lugar de paz do meu filho conhecendo os valores morais e espirituais desses amigos queridos e confiando no amor que sentem por ele entrego meu amado filho para que o eduquem com a moral cristã que possuem e com a qual sempre viveram para ajudá-los na educação de Vinícius quero que recebam os 40% restantes do meu patrimônio podendo usá-los da maneira que lhes aprover se a adoção se realizar peça aos queridos amigos que não se esqueçam de amparar minha querida e fiel amiga Matilde para a qual deixo uma quantia em dinheiro que está na terceira gaveta à esquerda do meu armário dentro de uma caixa verde de onde eu estiver pedirei a vocês e a minha gratidão vai acompanhá-los pela eternidade obrigada por tudo que Jesus os abençoe Solange Alves penteado atônitos Raul e Márcia não conseguiam fazer um só comentário e dizer uma só palavra depois de algum tempo Márcia foi a primeira a se pronunciar agora entendo porque ela fazia questão de se aproximar e de aproximar Vinícius de mim é verdade disse Raul pobre amiga como deve ter sofrido ao pressentir seu fim Raul nosso filho o filho que sabemos não poder ter chega até nós vindo de outro útero para que possamos transformá-lo no amado filho do coração não lhe disse Márcia Deus sabe o momento certo de intervir abraçaram-se emocionados doutor aceitamos com alegria adotar Vinícius amamos esse menino há muito tempo e gostamos muito de sua mãe e de seus avós fazê-lo nosso filho só vai nos trazer felicidade em momento algum duvidei disso disse doutor Maurício dona Solange sabia muito bem para quem entregar seu filho gostaria apenas de fazer uma observação disse Raul pode falar não podemos aceitar o dinheiro para criar nosso filho o que ganhamos Márcia e eu é suficiente para vivermos bem e darmos excelente educação para Vinícius até que ele assuma sua herança e o que pretendem fazer gostaria que os 40% fossem destinados ao hospital para que suas instalações fossem ampliadas e atendessem o maior número de pacientes com melhor aparelhagem conforto e dignidade podendo também uma parte ser investida no atendimento psicológico e afetivo a fim de levar mais alegria para aqueles corações partidos o advogado admirou a atitude de Raul muito nobre de sua parte doutor Raul dona Solange não se enganou com vocês como ela disse são dignos e nobres poderá providenciar essa doação com certeza assim que estiver tudo pronto virei procurá-los ansiosa Márcia perguntou e Vinícius quando poderemos buscá-lo devemos nos encontrar amanhã às 14 horas na vara da infância e da juventude onde o juiz de direito decidirá o caso ótimo levaremos Matilde para morar conosco ela é muito apegada ao menino e vai nos ajudar na criação do nosso filho disse Márcia excelente decisão exclamou o advogado apenas mais uma pergunta disse Raul por favor fique à vontade quanto a casa de Solange o que vai ser feito será vendida e o montante colocado no banco em nome de Vinícius perfeito exclamou Raul se tudo está devidamente esclarecido já vou indo tudo está bem esclarecido disse Raul então até amanhã doutor Raul meus respeitos senhora até amanhã doutor Maurício assim que o advogado se retirou Raul e Márcia se abraçaram e chorando de alegria deixaram suas emoções fluírem de maneira pura e natural querida Solange na sua partida legou-nos o maior tesouro nosso filho que Jesus a recompense por esse gesto de altruísmo vou ser mãe Raul mãe serei eternamente grata Solange ouvir uma doce voz chamar-me de mamãe meu Deus não precisei procurá-lo ele veio para mim para nós você tem razão também me sinto muito emocionado e feliz meu bem como Deus foi bom conosco usou Solange para nos presentear com a felicidade completa realizando nosso sonho de paternidade com um pequeno ser que amamos e que também nos ama Solange foi generosa conosco deu-nos seu maior tesouro é não importa a crença que temos a religião que professamos quando o amor se infiltra de verdade em nosso coração ele nos transforma em seres maiores e melhores foi o que aconteceu com Solange que ela receba recompensa no reino de Deus tenho certeza disso Raul Jesus por intermédio dela acrescentou a nossa vida mais um motivo para sermos felizes nosso filho é importante entender que podemos reconquistar a felicidade ou a amizade perdida quando somos sensíveis ao arrependimento sincero de outras pessoas e deixamos de valorizar tanto nosso orgulho e nossa vaidade a nossa felicidade sempre é proporcional ao bem que fazemos aos outros a amizade a amizade a amizade a amizade a amizade Abertura